Olá Aline Canuto, neste momento eu me encontro aqui no bairro Vila Nova, no Credfip, olha, olha, hoje é um dia muito importante, aqui ao meu lado direito encontra-se o prefeito Júlio César, aqui a secretária Tia Júlia e ele vai falar um pouquinho pra gente, para os nossos ouvintes e espectadores, hoje entrega de cadeiras de roda, né, para as pessoas que mais precisam, as pessoas são deficientes, eu vou conversar agora com ele, muito bom dia prefeito Júlio César, repórter Juliana Neves, programa embalo total com Aline Canuto. Oi Aline, um abraço grande, bom dia a todos, depois da empreitada que você enfrentou com o Coringa, parece que você está bem, né, graças a Deus. Um abraço, estamos começando a semana com as ações na saúde, a saúde é uma área que exige muito esforço da gestão, nós temos uma área desafiadora todos os dias, a população precisa muito da saúde, as ações são muitas empresas em cada área, uma hora no posto de saúde, hospital, outra hora na UPA, outra hora nas demais unidades que prestam serviços para a população e a gente veio aqui na Vila Nova começar a semana pelo Credfip, que é o nosso centro de reabilitação, para mais uma vez entregar um lote de cadeiras, mais uma vez entregar equipamentos para quem tem deficiência. Nós agora temos o centro especializado de referência, SER, aqui em Palmeira e a gente produz isso aqui mesmo, uma facilidade maior, uma velocidade maior para quem quer uma cadeira de roda mecânica, motorizada, uma cadeira de banho ou outro equipamento ortopédico, para a gente poder dar resposta no tempo que o cidadão espera. E agora não só para Palmeira, mas para outras 16 cidades. Então nós somos referência agora para tanto essa região de Palmeira como outros municípios que estão localizados até em outras regiões de saúde. E isso, graças a Deus, foi esforço nosso em Brasília, junto ao Ministério da Saúde, credenciando, habilitando e colocando recursos para isso. Por isso, é uma alegria grande estar aqui com o vereador Dindô, o secretário da Saúde Jânio, a tia Júlia. Eu venho pedindo o Jânio para estar mais perto das ações, cobra mais da equipe, porque a população precisa muito dessa atenção, precisa muito dessa presença e principalmente da solução dos problemas que ela procura resolver em nossa rede de saúde. Tem deficiência, tem problemas, mas aí da gente, da classe trabalhadora, se não fosse o sistema de saúde. Nós temos feito um esforço muito grande, uma hora a gente leva para Maceió, uma hora a gente leva para Cororipe. A gente trabalhou muito para a gente ter também o nosso hospital novo abrindo as portas aqui a partir de julho. Isso vai garantir que a rede ganhe esse upgrade, esse reforço, principalmente na assistência de média e alta complexidade. E esse hospital vai ser histórico para nós, porque a gente vai ter um hospital pela primeira vez na rede SUS, porta aberta, não só da questão da geração de empregos, mas um hospital para atender as pessoas, operar as pessoas aqui mesmo. A gente não tem que mandar mais as pessoas para Cororipe, não tem mais que mandar para Maceió ou procurar vaga em outros municípios, tendo aqui uma rede pronta, porque se a gente solucionar a rede básica, a média e alta complexidade, a assistência hospitalar, ela vai estar mais perto da gente. Então isso vai ajudar muito. Nós vamos sentir muito, principalmente, na ampliação dessa oferta de serviços. De forma que a gente não desiste, trabalha muito, uma hora até com críticas, mas nós não podemos baixar a cabeça. A gente tem que correr, perseverar, buscar solução. Tem solução para tudo, só não tem solução para a morte. E aqui é uma delas, porque a gente esperava seis meses para ter uma cadeira motorizada, um ano. A gente esperava dois anos, mais. Hoje a gente entrega com 60 dias. Tem cadeiras que eu peço uma semana, na outra já está pronta. Então, a velocidade disso. A gente vai organizando aquela área que dá mais trabalho, aquela que dá mais resolutividade. A gente vai se organizando. A nossa equipe é competente. O Jânio é um secretário muito determinado. Eu exijo, cobro muito dele, porque a gente é de domingo a domingo, a escola fecha, os outros serviços param, mas a saúde é domingo e domingo, 24 horas, portas abertas. Então a equipe tem um desafio pela frente e a gente tem que está junto para apoiá-los em todos os momentos. Obrigado, prefeito Júlio. Também gostaria de cumprimentar aqui a secretária, tia Júlia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, Aline e todos os ouvintes da Almeida FM. Estamos aqui iniciando a semana com o prefeito Júlio César, o vereador de Indô, o secretário de Saúde, para fazer entregas de novos equipamentos para as pessoas que realmente precisam. Isso é muito bom. É uma preocupação com a saúde. O prefeito que se preocupa com todas as áreas para o bem-estar do nosso município, do pessoal que reside tanto na zona rural como também na zona urbana. Toda essa é uma preocupação para a melhor saúde para os nossos habitantes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, tia Júlia. Prefeito Júlio César, mais uma vez, muito obrigado também por sua participação. Posso fazer um pedido? Pode. Eu quero ter um encontro com o Coringa. Vamos marcar, né? Você conhece ele? Acho que eu conheço. Eu quero... E eu vou preparar uma armadilha para o Coringa. Então tá bom. Diretamente do Credfip para o programa Embalo Total com Aline Canotto, repórter Juliana Neves.